A estrada da vida dentro do meu caminhão Mortando o chão, recebo uma ligação Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa, a mulher diz que eu tô na paz Tô botando gaia, eu tô botando gaia A estrada da vida dentro do meu caminhão Mortando o chão, recebo uma ligação Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me apronta Tô botando ponta, eu tô botando ponta Eu 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 tô botando ponta, eu tô botando ponta